Na International Champions Cup, duelo entre os ingleses do Manchester United e os italianos do Milan. Em Cardiff, no país de Gales, Rashford invadiu a área, se livrou de dois adversários e bateu forte para fazer Manchester United 1 a 0. No empate do time italiano, Susso acertou um belo chute de esquerda e de fora da área, 1 a 1. No segundo tempo, o Milan virou, mas foi com um gol contra de Lindelof depois do cruzamento da direita. Agora foi a vez da equipe inglesa empatar com o Lingard. Final, 2 a 2. Na International Champions Cup, jogo que termina empatado é decidido nos pênaltis. E aí deu vitória do Manchester United diante do Milan, por 5 a 4.